No Vale do Aço, um adolescente de 16 anos morreu em um acidente na noite desta quinta-feira. A vítima estava com dois amigos, todos de bicicleta, pela MG 232, em Santana do Paraíso. O jovem caiu debaixo das rodas de uma carreta. O repórter Miguel Brás é quem traz os detalhes ao vivo pra gente desse trágico acidente. Miguel, boa noite pra você. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos que estão conosco pelo MG Record desta sexta-feira. O Alaph Pereira dos Santos, de 16 anos, acompanhado de outros dois adolescentes, voltava para o distrito de Bom Jesus do Bagre, em Belo Oriente. Porém, quando ele passava pelo Corrego Boa Vista, na zona rural de Santana do Paraíso, o acidente aconteceu. É um trecho da rodovia MG 232, que não possui acostamento em nenhum dos lados. O semireboque de uma carreta, que transportava toras de eucalipto, atingiu o rapaz que estava de bicicleta. Com impacto, ele caiu nas molas do semireboque e foi arrastado por alguns metros. O motorista seguiu viagem. Bastante assustados, os amigos de Alaph voltaram para Santana do Paraíso e pediram ajuda. A polícia militar rodoviária e a perícia foram acionadas ao local. Após todos os trabalhos, o corpo do adolescente foi liberado ao IML de Ipatinga. Já a bicicleta foi liberada para um parente do adolescente. De acordo com o registro da polícia militar, o motorista foi localizado e ele relatou que viu os adolescentes na rodovia, mas que não percebeu o acidente. Por isso, seguiu viagem. A empresa responsável pela carreta disse que o veículo possui monitoramento, câmeras de monitoramento, e que as imagens serão cedidas às autoridades civis para os trabalhos de investigação. Eu volto com você, Saulo.